Salve cachorro! Já nós nas entregas de novo! Ah, moleque! A mina que trampou lá no restaurante, lá quebrou a moto dela. Eu vim cobrir a folga dela hoje. Aí sim, cachorro! E volta nas barmitas! Mas é só hoje, só também. Fazer o que? O que tá tendo, né? O que tiver tendo é abraço, né cachorro? Ah, moleque! Fazer a entreguinha ali no condomínio Zuleika agora. Ah, tem duas entreguinhas lá! Aí sim, suave na nave, cachorro! Esse cara vai fazer! O que esse cara vai fazer, irmão? Vamos embora, velhão! Vai na frente, doidão! Hoje tem feijoada! Ah, vixi! Oss! Aí é você, hein! Eu não gosto de entregar feijoada, não! Só dá melhor! Fazer as primeiras entreguinhas agora! No Zuleika! Aí volta lá, ver se tem mais! Pra lá fazer! Final de semana, tô na pizzaria! Pizzaria é de sábado e domingo só! Lá na Mandiari! Se quiser comer uma pizza da hora, liga lá na Mandiari! Sabadão, domingão! Lá é estouro trampar lá, hein! Lá os caras pagam bem! Do dia que eu vou lá, é 160, 170 pau! É, cachorro! Aí já salva já a semana! Lá paga 45 da diária, mas... As entregas variadas, tipo 2, 3, 350, 250... Aí depende do lugar! Condomínio é cincão! Ah, aí sim! Chegando aqui no condomínio já, nega de choro! Eita porra, freia doidão! Quase passo reto! Eita porra, freia doidão! Feijoada! E aí, beleza? Beleza! Assina pra mim aí! Depois tem a entrega ali na Fernando de Fernandes! Que número? 450! Viu a gente novo, né? É! Pode ir direto lá já? Pode ir direto lá já? Pode ir lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Falou? Bora pra fazer a outra, né cachorro! Fernando de Fernandes! 45! Oh! 450! O condomínio aqui é top, hein? O lagão monstro! Que tamanho do lago! E continua do outro lado ainda, hein? Oh! Afogando o ganso ali! Uh-uh! Só patalhada! A entrega já é logo ali depois da ponte! Virou a direita, contornou o lago ali, já era! Quase 150! Vendo aonde que é o número agora! Se é pra baixo ou se é pra cima! Saudade das entreguinhas na marmita, hein cachorro! Nossa, mano! Da hora! Trampar entregando marmita, hein? Só no rolezinho! O pá! O bagulho é top! Melhor que trampar à noite! Fernando de Fernandes! 450! Vixe! Pózeira da porra! Vixe! É lá pra cima! Quase 150! Bora acelerar, cachorro! Vale pra deixar o guardinha a ver! Que os guardinha a ver... E morre, hein? Quase 150! Nem baixo! Deve ser aqui, ó! Nessa primeira! Não! Tô na de baixo! 450! Aê, gatuno! Olha! Olha a embreagem! Olha! Cê é louco! Troco pra 50! Troco pra 50! Vamos, minha filha! 25! Tem trocado? Tem! Melhor ainda! Certinho? Obrigado! Obrigada! Tchau! manhã saiu quase mostrando o peito ali cachorra cê viu? o cachorrinho, cachorrinho, cachorrão bonito hein? lesse, tipo lesse ta ligado? esse pitbull é lesse agora, não é vira essa? é né? vai pra portaria, é essa bora pegar mais entreguinha para nós fazermos tem que arrumar um trampo no dia de semana, nossa, ta foda ficar parado em casa o trampinho de hoje aqui é só um bico, um dia só, tem que arrumar outro que é foda em, ficar parado, não aguento mais ficar em casa gostando do saco o dia inteiro na internet, parece aqueles nerds ô carrinho, dá uma ajudinha para nós pouquinho pulado ai né irmão, não é um caminhão que você está passando aqui e um salve ai por cinco mil e não sei quantos inscritos ai, quase seis mil já cinco mil e oitocentos e pouco, é nóis né gachoro um salve para a Rapa de Salta ai de Netuba, Campinas, da Paraíba é gente de tudo quanto é lado cachorro, os caras de tu em peso mandando um salve ai, esqueci de marcar o salve para os caras ai mas no próximo ai nem marca o salve, manda um salve para cada um ai quem quiser que eu mande um salve, é só mandar ai no comentário ai no vídeo vamos buscar mais entreguinha para nós né cachorro e vamos finalizar esse vídeo e até o próximo uuuh